Quebrou meu roche, vai me pagar Eu não mandei tu derrubar Nunca traz nada, e ainda quer estragar Dá um jeito se virar, senão vou surtar Gostei fumar, gostei fumar O meu roche quebrou Estou e não fez, não posso fazer Vai tomar no cu Pelo olho do céu Pelo olho do céu Pelo olho do céu Pelo olho do céu